Música 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 Aqui também é de Belém? É, aqui é de Belém Felipe Lázaro Grande artista, Felipe Lázaro Aqui é o ateliê Minus de Fel Da Ana Paula E aqui temos a arte de porfino Grande artista clássico Da cidade de Belém Música É o nosso orgulho E temos aí o passeio da Cachaça de Dias Cachaça de Dias que encheu Isso, exatamente Muito obrigada a Vincida Eu que agradeço, Patrícia Prazer imenso em receber você aqui No nosso estande de Belém Obrigada Nada Música 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 Música